Salve, salve, saudações lindas, boa tarde pessoal. Olha, é um vídeo rápido, curto, tá? Eu quero uma atualização de contatos. Tô pedindo os clientes totais, tá? Que deixaram equipamentos comigo, tá? Em meados de 2019. Especialmente a um cliente que esteve aqui com a sua esposa aqui, né? Veio TED Taxi, eu acho que veio de... Me trouxe quatro a cinco equipamentos. Não vou falar a marca, entende? Porque... Pra ninguém chegar aqui e dizer, não, é meu, é meu. Não, não é isso. Me deixou uns equipamentos e foi pro sul, tá? A gente bateu um papo, ele disse que tinha um determinado problema de saúde, tá? Que eu sei qual é. Então, o que que acontece? Eu peço pra o senhor entrar em contato comigo, como outros clientes também que deixaram equipamentos comigo. Que eu tô vendo que meu celular andou sumindo o contato, certo? Puxei agora na agenda, cadê o contato? Porque todos os equipamentos chegam até a mim, eu salvo o nome da pessoa, o lugar que a pessoa mora e a marca do equipamento. E se possível, o número de série também. Então eu faço um pré-cadrastro na própria agenda do aparelho. Então fica fácil. Ah, vamos pegar, puxar o número de série aqui. Aí vem o nome da pessoa. Ah, vamos puxar aqui o aparelho. Vem o nome da pessoa. Então, eu vou pedindo pra você que tá assistindo, atualização de contato, fazer esse vídeo. Porra, dá uma ligadinha pra mim, tá? 2, 4, 4, 1, 21, 2, 4, 4, 1, 5, 4, 5, 4, é 21, tá? Então, deixa eu ver onde eu posso colocar aqui, colocar um textinho aqui, pra vocês, né? Pra vocês verem aqui. Por favor, gente, me liga, tá? O ramal, o ramal não é mais ramal 20 não, tá? Então, eu tirei da minha URA, tá? Eu tirei da minha URA o ramal 20. Então ele tá aí, simplesmente só o telefone. Entre em contato comigo, fala comigo, ok? Todos aí, os amigos que deixaram equipamentos, ou até de outros estados, Eu sei que eu tô com um A1 lá do sul, também. Eu tenho que me lembrar aqui o nome do cliente, que tava com a gente, tava caçando os transistos, coisa e tal. Liga, porque eu vou ter que pegar a minha velha agenda, certo? Ou o meu Word, né? E salvar o contato, né? Um, dois, três vezes, e não deixar mais na agenda do celular. Porque tá sumindo. Simplesmente sumiu. Aqui, ó. Eu me lembro que eu estava com mais de 900 contatos no celular. Agora, eu tô com 851 contatos. Entende? Então, isso daqui é brabo, gente. É brabo. Como sumiu esses contatos aqui, eu não sei. E eu sou o único que uso o celular. Sou o único que uso o celular. Então, eu vou pedir para os amigos aí. Não os amigos mais recentes, que a gente já está se falando pelo WhatsApp. Mas os contatos mais antigos. E os mais antigos do tipo, eu sei que veio um casal aqui, me trouxe um equipamento e foi para o Sul. Ele me reportou que ele tem um problema de saúde. E isso eu me lembro. Para ninguém ligar aqui, ah, eu sou o fulano, eu tô com esse problema de saúde. É isso. Não. O problema de saúde, eu sei qual que a pessoa tem. Ok? Que é a minha própria segurança. Ok, meus amigos. Vamos que vamos. O show não pode parar. A G-Vintage Eletrônica. Agradece a sua visualização. Muito obrigado. Obrigado. E aí, por favor.